Todos os meses eu vou no Conselho Municipal de Saúde e Vossa Excelência não está comungando do pensamento dos gestores que sabem fazer saúde. Engraçado, né vereador? Você vai todo mês na reunião do Conselho, mas você não foi nem um dia na policlínica, você não foi nem um dia na central de vacinação, você não foi nem um dia na farmácia central de Cacual, você não vai lá no hospital Euro, você não vai no hospital regional, você tem tempo para ir todo mês lá na reunião do Conselho, ouvir o Conselho, mas você não tem coragem de ir lá ouvir a população que está no banco esperando o atendimento. Então é muito importante que o senhor tenha, acima de tudo, a responsabilidade com o vosso mandato, que não tem sua presença faz muito tempo, nem sei se o senhor sabe onde que é o materno infantil, porque talvez quando o senhor chegar lá já até mudou de endereço. Vossa Excelência tem que responder minha pergunta e não fazer acusação. Com todo respeito, prefeito, eu mando no meu mandato, eu não devo satisfação à Vossa Excelência, para dizer se eu vou em hospital de campanha ou fiscalizar, por exemplo, a ambulância do materno infantil que levou um paciente para fazer cirurgia da perna. Eu não sei se é o seu parecido, seu amigo. O paciente aqui de aperfeiço? Você não podia ir, não, de ambulância? Uma ambulância de UTI. Por favor. O senhor tem que responder as perguntas que o vereador faz. E eu tenho toda a liberdade de te cobrar, porque eu também sou eleitor dessa cidade e pago por isso. O senhor vai cobrar o quê de mim, prefeito? Vereador. Eu que lhe fiscalizo. Isso. O senhor passou por essa casa e o senhor sabe qual é o papel do vereador. Então fiscalize, porque o senhor não está fazendo isso bem. Eu respeito, Valdir, quando vai ser inaugurado a UPA e quando, enfim, vai vir o Corujão da Saúde. Que, como bem disse o Edmar Capiche, nós temos um prazo que é até o dia 15 de março, para que a gente inaugure a nossa UPA de Cacoal. E nós já estamos trabalhando nisso. Com relação ao Conselho Municipal, respeito muito a posição do Conselho. Eu acredito que o Conselho, ele tem nos ajudado demais da conta. Agora, vereador, as decisões com relação à saúde, quem tem que tomar sou eu. Quem foi para a urna e foi eleito para ser prefeito e governar essa cidade, foi eu, para tomar as melhores decisões para a nossa cidade. Inclusive, quero ressaltar o presidente dessa casa, que esteve em Brasília e conseguiu mais de um milhão de reais para as cirurgias do Corujão da Saúde. Eu quero dizer ao senhor, presidente, o senhor está de parabéns. O senhor não foi passear e receber prêmio em Brasília sem trazer nenhum centavo. Por que do senhor, vereador? O senhor me desculpa, porque em Cacoal até agora não chegou, foi nada. Nem um centavo. Falta com a verdade e com respeito com essa casa. Este vereador foi à Brasília receber um prêmio porque, diferente de vossa excelência, eu elaborei um projeto de lei que foi aprovado por essa casa, que foi reconhecido a nível nacional. E vossa excelência até hoje não respeita o combate à violência doméstica. E para encerrar, prefeito, vossa excelência foi deputado por dois anos. É o político da mudança e da pressa. É, rápido, não cumpre o mandato. Ficou dois anos de vereador, um mandato de vereador, entrou deputado e agora veio a prefeito. Eu queria saber, eu estou pesquisando na Assembleia Legislativa, quantos quilômetros de asfalto o senhor trouxe nos seus dois anos de mandato e se não sobrou recurso para comprar um semáforo para colocar na BR-364. Até porque emendas individuais, elas não suprem a necessidade para aquisição de pavimentação asfáltica. Geralmente, atende associações, atende demandas pequenas para os municípios que inviabilizam, às vezes, o município comprar devido a ser valores menores. Talvez, se o senhor já tiver a oportunidade de ser deputado, que acredito eu que nunca vai ter, mas se um dia tiver, o senhor vai notar e o senhor também vai ver o tanto que é escasso o recurso de um deputado estadual. Se hoje tem a ambulância no bombeiro, por que nós colocamos o recurso? Se hoje tem uma UTI no hospital regional, move, foi por que nós colocamos o recurso. O aparelho de raio-x de última geração, que tem dentro do Hospital Euro, que faz toda a leitura em digital, quem colocou o recurso foi eu. Então, situações que o município precisava, nós atendemos. A ambulância lá do distrito de Divinópolis, vereador, que traz a comunidade lá de Divinópolis, quem colocou o recurso foi eu. A vonda ontológica, que chegou no município e vai atender a nossa comunidade, quem colocou o recurso foi eu. A torre de telefonia, quando o senhor for no distrito de Divinópolis, o senhor vai conseguir ter acesso à rede da Claro, da Oi, de várias telefonias, e é um dos poucos distritos que vai ser privilegiado com isso. Quem colocou o recurso lá foi eu. Se o senhor for nas associações rurais, secadores de café, com a carregadeira, caçamba, quem colocou o recurso foi eu. Então, o senhor vai entender que o recurso do deputado estadual geralmente atende essas finalidades. E quando se trata-se de pavimentação asfáltica, geralmente são recursos da fonte 100 do Estado. É da fonte auxiliar do governo do Estado que é colocado. São recursos que passam do superávit e são destinados, são colocados à disposição dos deputados para serem indicados no município. Porém, nos dois primeiros anos, tanto eu, como o deputado Cironi, que é daqui, e os deputados todos do estado de Rondônia, tiveram dificuldades com relação a esses recursos junto ao governo do Estado. Como o senhor se contradiz? Olha, eu fiz questão de perguntar isso para ver a sua contradição. Agora, o senhor elogiou um vereador que conseguiu um milhão de reais para a saúde. O senhor é advogado como eu, prefeito. O senhor sabe que o papel de vereador não é buscar recursos, é fiscalizar e legislar. Hoje, usa-se isso como trampolim político. E V. Exª enrolou, enrolou, enrolou a sociedade e não falou se colocou pavimentação asfáltica ou não. Aqui tem um outro deputado que esses dias anunciou que vai asfaltar o bairro industrial inteiro. Aí, prefeito, só para deixar claro, o senhor não falou. O senhor não colocou nenhum recurso para semáforo, sinalização de trânsito? O vereador, o senhor me desculpa, mas o senhor está indo fazer o que em Brasília, se não é buscar recursos? O que o senhor está indo fazer em Porto Velho, se não é buscar de recursos? Eu lhe respondo, em Brasília, eu fui fazer um curso de vereador. Eu lhe respondo, se o senhor não foi buscar capacitação para ser um ótimo parlamentar, eu fui participar da união da margem do vereador. Então vá com o seu dinheiro, não vá com o dinheiro da população, não vá com o diário dessa casa, vá com o seu dinheiro, vereador. O senhor está na casa do povo, o senhor é um fanfarrão. Vereador, por gentileza, prefeito, por gentileza. O senhor está na casa do povo, o senhor está na casa do povo.